Olha que coisa louca isso, Jesus vai dar uma ordem para Simão, ir para o mar, sair para pescar, no lugar onde ele havia se frustrado há pouco tempo, você conhece a história, eu já falei sobre ela algumas vezes, Simão está vindo de uma pescaria frustrada, ele tinha ficado a noite inteira no mar tentando pegar peixe, não conseguiu apanhar nenhum tipo de peixe e agora ele está na praia lavando a sua rede, Jesus chega diante de Simão e diz, Simão volta para o mar e lance a rede, perceba Jesus vai fazer Simão voltar para o lugar que ele se frustrou, aí no lugar da frustração Simão vai viver a maior pesca de toda a vida dele, você sabe que Simão era pescador, então ele dependia da pesca, se não tem peixe não tem comida, não tem comida não tem sustento para sua família, e a verdade é que ele tinha passado a noite inteira frustrado, tentando pescar e nada conseguiu, aí de repente Jesus aparece e fala, Simão volta para o mar e lance a rede, só que eu quero que você pense que Simão está frustrado, Simão está cansado, passou a noite inteira tentando apanhar peixe e não conseguiu nada, mas como Jesus mandou, ele vai voltar para o mar, ele vai lançar a rede, e ele vai viver a maior pesca de toda a vida dele com o pescador, pastor, o que você está querendo dizer? Cara, eu estou falando o seguinte para você, a gente tem o costume de desistir muito fácil da vida, você está querendo desistir porque a noite anterior foi difícil, você está querendo desistir porque a noite anterior não teve peixe, você está querendo desistir porque a noite anterior não deu certo, você se frustrou porque ontem foi o pior dia da sua vida, só que você já reparou que às vezes você pode viver o maior milagre da sua vida após uma noite de frustração, após a pior noite de Simão, ele vai viver a maior pesca da vida inteira, após a pior noite de Simão no mar, ele vai viver a melhor experiência com Jesus de uma pesca milagrosa, cara, às vezes você está querendo desistir porque ontem foi difícil, mas você não tem ideia do que Deus está preparando hoje para você, não, não, você não tem ideia, você não tem ideia do que Deus está preparando para você, portanto não desista se ontem foi difícil, porque ontem a noite estava para a frustração, só que hoje a noite está para o milagre, então persevera, continua, não desista porque ontem não deu certo, porque pode não ter dado certo ontem, só que hoje vai dar certo, a noite de Simão foi de frustração, só que após uma grande noite de derrota, Simão vai viver a maior vitória da vida dele antes de conhecer Jesus, está dando para pegar isso aqui que eu estou falando para você? Às vezes você quer desistir porque a noite foi frustrada, só que você não tem ideia do que Deus está preparando lá na frente, às vezes você quer desistir de um relacionamento, porque o outro te fez muita mágoa, te destruiu, você disse, eu não quero mais saber de ninguém, eu estou frustrada, e às vezes a próxima pessoa que você encontrar, vai ser a pessoa que vai te fazer mais feliz nessa vida, às vezes você não quer mais trabalhar, porque você foi humilhado nessa empresa, te mandaram embora de uma forma indigente, de forma cruel, e agora você não quer mais se envolver em nenhum ambiente de trabalho, e você não faz ideia, que Deus está preparando para você o trabalho dos seus sonhos, às vezes você não quer mais lidar com nenhuma pessoa, não quer mais se envolver com ninguém, não quer mais construir nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de amizade, porque você se feriu com pessoas que traíram a sua confiança, e você não faz ideia das pessoas que Deus está preparando para você, amizades verdadeiras, amizades sinceras, que vão te levantar, que vão te amar, da forma como você realmente é, a noite de ontem, pode ter sido frustrada, mas a noite de hoje, vai ser a melhor de todos os tempos.